Você falou dessa preparação musical para os congressos, eventos, a parte musical e a parte espiritual, como é que funciona entre vocês ali? A parte espiritual é o seguinte, nós somos membros da Atsa Brasil, não sou só uma pessoa da parte operacional, mas todos nós da banda somos membros da Atsa Brasil. Dentro da banda, a banda é uma banda da instituição, então ela serve todos os departamentos musicais, todas as demandas musicais. E aí nós temos o Atsa Brasil e nós temos o pastor William, o pastor William é o nosso pastor que está mais próximo da gente, porque ele é o pastor da questão de ministro louvor, que cuida da parte louvor. Então ele sempre está na cobertura espiritual com a gente, sempre está fazendo consagrações, sempre está fazendo algum pedido de momento espiritual. Então essa cobertura é muito mais assim com ele, ele dá mais essa cobertura para a equipe. Então a gente fica muito mais próximo dessa questão espiritual também por conta dele também. Apesar de nós termos toda a cobertura de todos os pastores, mas ele é uma das pessoas que está mais próxima da questão banda, sempre está ali abrindo os cultos, sempre envolvido com a Atsa Brasil. Acompanhando. E é o líder do Atsa Brasil hoje e de outros departamentos musicais também, que ele está à frente, então ele é a nossa cobertura hoje que está mais ali na questão espiritual com a gente. E é o líder do Atsa Brasil hoje e de outros departamentos, sempre envolvido com a gente.